Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte do dia a dia. Matemática em toda parte 2 Eu gosto de falar de comida por dois motivos. O primeiro, claro, é porque eu adoro comer. O segundo, é porque eu vejo a culinária como uma verdadeira alquimia de ingredientes. E um dos ingredientes mais importantes numa cozinha é a matemática, que ajuda os cozinheiros a acertar a mão nos seus pratos. Hoje eu quero aprender a preparar um prato. E principalmente, quero ver a matemática em ação no dia a dia de uma cozinha profissional. Hoje eu vou conversar com o chefe de cozinha, Fred, um cara que literalmente bota a mão na massa. Fred, alguma vez você já conseguiu queimar uma sopa? Uh, várias vezes. Eu pensei que fosse só a exclusividade de uma amiga minha. Não, se você deixar ela muito, ela vai secar até queimar. Por que uma equipe profissional precisa ser muito bem disciplinada? A cozinha é como se fosse uma fábrica, né? Cada setor tem que produzir, fazer o seu trabalho, para que o resultado final seja o produto perfeito. E qual a relação que você vê entre a matemática e o seu trabalho? A cozinha, a matemática, ela é soberana, né? Toda receita tem as suas quantidades. Tem que respeitar religiosamente o que está escrito ali. Um dos grandes segredos da culinária é saber as porções de cada ingrediente, para que a receita seja executada com precisão. Um chefe de cozinha como o Fred é uma espécie de alquimista. Como eu não sou alquimista e muito menos chefe de cozinha, vou dar um exemplo bem simples para ilustrar o que eu quero dizer. A receita de panquecas da minha avó. Nessa receita, a gente bate tudo junto. Uma xícara de farinha de trigo, dois ovos, uma xícara de leite, uma colher de sopa de óleo e uma pitada de sal. Essa quantidade de massa rende mais ou menos uma dúzia de panquecas e deve ser suficiente para o café da manhã da família toda. Mas se a família for muito grande, ou se a gente tiver visitas em casa, é preciso ampliar a receita. Se eu tiver, por exemplo, dez pessoas para tomar o café da manhã na minha casa, eu vou precisar fazer massa suficiente para umas 40 panquecas, supondo que cada pessoa come em média quatro panquecas. Se cada receita rende uma dúzia de panquecas, então dobrando a receita, eu produzo 24 panquecas, o que ainda não é suficiente para a quantidade de pessoas que eu vou receber. triplicando a receita, eu produzo 36 panquecas, o que também é insuficiente. Quadruplicando a receita, eu produzo 48 panquecas, o que é mais do que o necessário. Sendo assim, a gente precisa de uma proporção fracionária para descobrir o valor exato. Com certeza, fazendo três receitas e meia, produzimos 42 panquecas, o que representa um desperdício menor do que aquele realizado com o quadro da receita original. Mas existe uma forma mais direta de fazer esse cálculo. Para determinar a proporção exata, a gente pode dividir 40 por 12. Isso significa que fazendo aproximadamente três receitas e meia, vai ter panqueca suficiente para todo mundo e ainda sobra uma margem de segurança, caso meu cunhado acorde com muita fome. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é trabalhar com as proporções, que nada mais são que as relações de quantidade ou tamanho entre duas ou mais grandezas. No caso da cozinha, as grandezas são os ingredientes e utilizando proporções simples, eu posso calcular cada uma das quantidades e manter a receita original. Dessa forma, eu sou capaz de fazer panquecas em diversas porções sem perder a qualidade da receita. Além disso, eu evito a falta e o desperdício de ingredientes, agrado meus visitantes e ainda recebo elogios pela boa culinária. Antes de vir aqui para essa cozinha, minha ideia era sugerir uma receita maravilhosa de costela assada para o Fred colocar no menu do restaurante. Mas eu encontrei um problema. A receita original serve 12 pessoas e no restaurante, seria preciso servir pelo menos 80 pessoas por dia. Para fazer isso, eu precisaria saber quanto cada pessoa come em média. Foi aí que o Fred me ensinou o segredo para prever a quantidade exata de todos os temperos e principalmente a quantidade de costela. Se a gente sabe que a receita original rende 12 porções, então basta uma divisão simples para descobrir a quantidade de ingredientes necessários para cada porção individual. Nesse caso, são 375 gramas de costela e 125 mililitros de vinho branco por pessoa. Dessa forma, a gente consegue calcular a quantidade necessária para qualquer quantidade de pessoas. Basta multiplicar o número de pessoas pela quantidade unitária de ingredientes. Para servir esse prato para 80 pessoas num dia, eu precisaria comprar 30 quilos de costela e 14 garrafas de vinho branco todo dia. O que eu fiz aqui, na verdade, foi um processo que a gente chama de redução à unidade, que é bem parecido com a simplificação de frações. Bom, agora que a gente sabe a quantidade exata de cada ingrediente, só falta eu aprender a cozinhar para saber o que fazer com cada um deles. Eu não vou conseguir aprender tão rápido assim, mas caras como o Fred lêem uma receita como um músico lêem uma partitura de uma sinfonia. E eu conto com eles para não desafinar na hora de servir o prato. Quando a fome fala mais alto, a gente não consegue pensar em tudo que está à nossa volta. O preparo de um prato é um processo complexo, cheio de etapas e técnicas muito específicas. E preparar as refeições é apenas uma das muitas tarefas que um restaurante deve cumprir. Se tem uma coisa que todas as pessoas têm em comum, é a fome. Quando bate a hora do almoço, todo mundo quer uma bela refeição para poder continuar o dia numa boa. Na correria do cotidiano, a maioria das pessoas não tem tempo de cozinhar e recorrem aos restaurantes. Eu mesmo estou preparando uma boquinha. Mas o que eu realmente vim fazer aqui é entender como funciona um restaurante. E, claro, desvendar onde a matemática entra nesse cardápio. Hoje eu vou conversar com um amigo meu, Luiz, matemático e dono de restaurante. Nós já trabalhamos muito pelo Brasil afora em formações continuadas de professores. E só assim, né, Luiz? Para eu vir visitar você como apresentador. Pois é, depois de muitos convites, por acaso, você veio aqui hoje. Quantas pessoas você recebe por dia, mais ou menos? Aqui nesse restaurante, 130. Mas você sabe exatamente o número de pessoas que precisa ter por dia para você não ter prejuízo? Com certeza. Quando eu tenho menos de 100, eu começo a ficar triste. E como você determina o preço? O preço é determinado pelo meu custo do restaurante. Eu tenho os funcionários, eu tenho aluguel, eu tenho luz, água, telefone, internet, tudo que uma empresa normal tem. Eu vejo a quantidade de clientes diário e eu vejo qual é o ticket médio que eu preciso ter para cobrir esses custos todos. Existe alguma fórmula matemática para se determinar o custo para você ficar no zero a zero? A conta eu não posso deixar de fazer porque senão eu fecho o restaurante. Por exemplo, eu compro um quilo de filé mignon para em torno de 19 reais. Mas eu tenho uma perda entre 15% e 20% do peso dele quando eu vou fazer o cômputo do que eu estou gastando com ele. Eu tenho que fazer conta o tempo todo. Um restaurante maior sempre lucra mais do que um menor? E um restaurante que tem filas todos os dias deve investir na expansão do negócio? Essas são perguntas que não saem da cabeça dos donos de restaurante. E a matemática pode ajudar a responder. A primeira coisa que a gente precisa calcular é a taxa de ocupação do restaurante. Ou seja, quantas mesas em média ficam ocupadas durante o tempo que o restaurante permanece aberto ao público? Vamos imaginar um restaurante com capacidade para atender 50 clientes de uma vez. E cada cliente fica em média uma hora no restaurante. Se esse mesmo restaurante recebe em média 120 clientes por dia em suas 8 horas de funcionamento, a sua taxa de ocupação média é de 30%. Descontando as despesas totais, esse restaurante tem uma margem de lucro de 4%. Multiplicando a receita total pela margem de lucro líquida, a gente chega ao valor de R$ 2.400 de lucro mensal. Para que o investimento na ampliação valha a pena, um novo lucro mensal deve ser maior do que o investimento necessário. Fazendo uma pesquisa de mercado, o dono desse restaurante descobre que precisaria investir R$ 5.000 todos os meses, durante 12 meses, para aumentar a capacidade do restaurante para 80 pessoas. Com essa ampliação, o restaurante será capaz de atender em média 160 clientes por dia. Repetindo a operação que a gente fez antes com os novos valores, a gente chega ao lucro mensal do restaurante depois da reforma. São R$ 3.200. Como o investimento para ampliação é de R$ 5.000 por mês durante um ano, o dono amargaria um prejuízo de R$ 1.800 durante todo esse tempo sem investir-se nessa ampliação. O que esse exemplo mostra é que nem sempre as filas bastam para indicar a necessidade de ampliação do negócio. Quer dizer, na hora de investir num restaurante Aquilo, cautela, canja de galinha e muita matemática não fazem mal a ninguém. O restaurante Aquilo é um fenômeno tipicamente brasileiro. Desde o final dos anos 80, esse tipo de serviço cresceu muito e se tornou um hábito no país. Uma coisa que intriga muita gente é saber como os donos de restaurantes como esse aqui chegam ao preço do quilo de comida. Para ficar mais fácil pensar nessa resposta, eu vou simplificar um pouco as coisas. Vamos imaginar um restaurante que sirva apenas 5 pratos. Feijoada, arroz a carreteiro, mix de folhas, bife de contra filé e arroz branco. Depois de comprar e preparar todos os pratos, a gente pode calcular o custo do quilograma de cada prato. Com base nesses dados, a gente pode estimar o custo médio da refeição por cliente utilizando o conceito de média ponderada. A média ponderada é calculada através do somatório das multiplicações entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos. No caso do nosso restaurante aqui, a gente vai levar em consideração, quando calcular a média, o valor de cada um dos itens do buffet. Fazendo as contas, a gente conclui que o custo dos ingredientes para o restaurante do nosso exemplo, em média, é de R$ 13,02 por quilo. Em cima desse custo, a gente acrescenta as despesas operacionais, as despesas com funcionários, os impostos, os prolabores dos sócios e a margem de lucro. O resultado desses cálculos todos é o preço que o cliente vai ver quando colocar o seu prato na balança. Na pressa do dia a dia, no domingo em família ou num jantar entre amigos, o fato é que as refeições também são momentos de socialização e celebração. E é também na hora de comer que um matemático como eu fica no dilema. Sem saber se presta atenção na matemática que existe por trás desses pratos todos ou simplesmente abocanhe o primeiro pedaço e esquece de tudo. Bom, acho que vocês já perceberam que eu fiz a minha escolha, né? Tchau. 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 Tchau.